E aí galera, beleza? Já quase noite aqui, são 15 horas e 10 minutos aqui na Suíça, vou passar ali perto de uma área agrícola para vocês darem uma olhada, eu vou explicar mais ou menos como que funciona ali esse sistema ali. Esses produtos suíços, eles são considerados tudo produtos de altíssima qualidade, produtos sem agrotóxicos, com manipulação 100% aprovada, sem juízo de animais, desse tipo de conduta. E o pessoal aqui, nessa região da Europa, eles prezam muito pela parte da... o cuidado que tem com a agricultura e o produto, que é quando o produto é 100% saudável, por exemplo, o pessoal procura as galinhas que tem os ovos assim, que são galinhas, os ovos que são de galinha solta, que não são de galinha presa, as vacas, o leite das vacas, o queijo das vacas, que sejam soltos. Olha aí as agriculturas, é tudo produto 100% natural, assim, sem agrotóxicos, sem nada. Aqui tem umas fazendinhas que ela é tipo um self-service, você entra, não tem ninguém, então os produtos lá, você vai lá, adquire o produto e coloca o dinheiro num cofrinho e vai embora, entendeu? Aí, ó, nessas fazendinhas ali, ó. Tem os produtos que são câmera fria, você... ele fica numa câmera fria, ele fica ali nas partilheirinhas ali, na velha da estrada, você chega ali, escolhe o produto, o valor vai estar lá, você pega e coloca o valor lá dentro da caixinha e pode pegar o produto que você quiser. Ninguém fiscalizando, certo? Então, ele é muito interessante isso, sabe? A honestidade que as pessoas têm, funciona, viu? É bacana. Essa aqui é uma área agrícola, ela tem... Plantações diversas aí, né? De mais produtos hortifruti grangeiros, com um selo de produto suíço, produto 100% sem agrotóxico, sem mão de obra escrava, sem judiação de animais, etc, etc. Então, e por incrível que pareça, nessas partes aqui da Europa, principalmente nessa parte da Suíça, o pessoal, eles olham muito o produto, muito, muito, muito. Vai no mercado, a pessoa pega etiqueta, cada um tem um código pra ver se o produto é bio, se é saudável, se não tem nenhum tipo de produto tóxico, com essas coisas assim, sabe? O pessoal olha muito mesmo. Eles são... Deixa eu ver se eu tô certo aqui. Essas estradinhas tudo meio... Meia cavernosas aqui. Tudo área de 50. Existe fiscalização, é disfarçada, tem carros que ficam assim, parados, filmando, Então, tem que tomar muito cuidado, porque... Eles, às vezes, ficam com veículos descaracterizados, em pontos estratégicos, ou, às vezes, estão atrás de você, você não sabe se é polícia, o que é, e ficam pra fiscalizar você. Então, a forma que você dirige, se você tá seguindo as leis, tem esse detalhe também. Mas, voltando a falar, aqui, também é um... Um produto... É um tipo fazenda, produtos são agricultores, né? Aí, lá, vocês estão vendo um jipinho com uma reta escavadeira na frente, ó. Aquilo é pra tirar neve. Entendeu? Então, é... Tem... Olha, tem as abóboras ali, vocês viram aquelas abóboras... Igualzinho as abóboras de Halloween? É ali. Olha, você pode chegar ali, pegar, põe o dinheiro na caixinha, e vai embora. Não precisa pedir pra ninguém. É tranquilo. Aqui tem um restaurante. Também tudo feito com... De produtos orgânicos. Aparentemente parece um hotel, um restaurante, alguma coisa assim. Produtos orgânicos, produtos saudáveis. Como eu falei anteriormente, o povo daqui, eles prezam muito por isso. É... A agricultura, ovo, a carne se é feita de... De animais que não são maltratados, que são animais... É... É... Saudáveis. É... Olha, é muito cheio de coisa, viu? É... É... Mas é... É bastante interessante, porque... O produto saudável aqui, ele tem muito mais saída. No Brasil, já tá pegando um pouco, né? Essa... Essa... Essa situação do... Do produto saudável. Do produto bio, né? É... Mas ainda tá muito pouco e o... É... O preço também é muito caro, né? Pra você pegar um... Um produto desse tipo aí. Sem agrotóxico. A gente vai no mercado no Brasil, você vê aqueles produtos aí... Que é tudo sem agrotóxico, que é o triplo do preço, né? Já tá começando a... Fica quase que... Permanente, né? Aqui a área agrícola também. Essas são algumas rodovias vicinais aí, da... Dessa parte da Suíça. É... É... É Montessur... Montessur? Montessur. Montessur. Tô tenta falar em francês, né? Mais ou menos por aí. Quando eu estiver falando bem certinho, eu vou conseguir pronunciar. É... São... Estradas vicinais aí, né? Da área agrícola. São estradas boas, ó. Tranquilo. Só que você tem que estar atento. A gente... A gente... A gente que é de outro país, a gente fica sempre esperto, né? Porque... É tudo... Tudo tem alguma coisinha diferente, um machetinho, então tem que estar ligadão. É um ligadão mesmo pra evitar tipo de... De punição, alguma coisa assim. Mas já tô... 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 Tô catinhando, né? Tô saindo um pouco aí, fazendo umas coisas pra cá, fazendo outras coisas pra lá. Então... Tô... Tô permanecendo aí atento, ligado. Os carros daqui são esses que vocês veem aí, ó. Às vezes são os mesmos carros, com nomes diferentes. Ó, isso aí na frente é um Golf, né? Ele é bem... Praticamente o mesmo Golf que tem no Brasil. Agora tem outros. Tem um Scuba, que eu acho que também é Volks também, parecido. É... O Palio, o Punto, o Polo... É... Só muda um pouco o símbolo, às vezes muda um pouco a... A carroceria, o nome, às vezes muda. Mas é... Na maioria das vezes é o mesmo que os veículos que a gente vê por aí no Brasil. Veja com esse negócio aí que tá no cartaz ali, ó. Gostoso. Bora lá? É só descer aqui. Prix, centre, centre, centre. Ó, você tem que raspar o ar, centre. 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 Olha ali, vai pegando macetes. Não me assusto não, viu? Não me assusto não. Cara, tem que tomar muito cuidado pra não dar... não fazer burrada. Tem bastante Hyundai. Aqui o predominante mesmo, aqui é muito é Peugeot e Renault. É... Porque fica próximo da França aí, né? Peugeot, Renault, Citroën, a Sinti-Mercedes também, BMW. Fica próximo da Alemanha. Então, tem esses... esses carros aí, da maioria. Uma rotatória. Uma rotatória. pessoal, eu quero agradecer a minha fase aqui, hein? Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que tá acompanhando essa minha fase aqui na Suíça. Eu sou uma pessoa simples, não sou metido. É... Às vezes a gente não consegue agradar todo mundo aí, mas... Tô fazendo aí os videozinhos, mostrando um pouquinho de cada coisa... Interagindo na medida do possível... Pra que... Tem amizade. É bom. A gente vai conhecendo lugares. É sempre bom. Nossa. Eu fico muito feliz de poder mostrar isso aí pra vocês. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E a gente vai aprendendo pra não... Não comer bola aí, né? Tem muita gente aí que tá me ajudando. Me ensina algumas coisas. Eu sou uma pessoa que eu tô aprendendo muito. A gente vive em constante aprendizado. Não tem orgulho, não sou metido a bacana, porque eu não sou isso, entendeu? Às vezes a gente erra também, como todo mundo. Dá umas mancadas. Às vezes fala umas bobaginhas aí que não... Meio sem sentido. Mas é... A intenção é não ofender ninguém. A intenção é sempre passar um pouco do dia a dia da gente. Eu sou caminhoneiro, eu sou carreteiro. Eu trabalho com caminhão, eu dirijo caminhão, entendeu? Eu mastigo caminhão. Eu tomo café, caminhão. Só estou numa fase de adaptação pra um novo processo aí. Tem gente que não tem essa paciência. É... Fica criticando um monte de bobagem aí. Mas é... Como diz o outro aí, né? É... A caravana vai passando e os cachorros vão... 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 Roubando, não. A caravana vai passando. Os cachorros vão atrás. Ah, alguma coisa assim. A caravana... O caravão... A caravana passa, os cachorros vão latindo. Ah, sei lá. É mais ou menos isso aí. Então... Vão tocando o bicho aí, né? A hora que der... Enquanto der da gente... Mantendo... Eu faço aqui, gente. É pra me divertir, brincar, contagiar. É... É bom. Tem crítica. Tem... Tem tudo um pouco aí. E a gente vai fazendo isso aí porque... É... É uma forma de passar tempo. Eu já fiz muita amizade. Vai interagindo com um, interagindo com o outro. Então isso é... É uma coisa que a gente... Já viciou nisso aí. E se torna muito fácil. Ser amigo de todo mundo que trata a gente com respeito. Eu procuro tratar todo mundo com respeito. Beleza, galera? Um abraço aí. Um videozinho, xarope aí pra vocês aí. E bom... Boa terça-feira, né? Chique, bacanizado aqui. Vamos aqui. Aí. Prontinho. Valeu, galera. Um abraço. Até depois.